Fala galera, aqui é o João com mais uma dica do rádio e a dica hoje é sobre cateter duplo J, como você identifica no raio-x de abdômen. O cateter duplo J, para quem ainda não estiver familiarizado, é um cateter que se passa, o urologista passa para desobstruir o rim, quando tem um cálculo ureteral obstrutivo, ou seja, tem um cálculo impactado em algum lugar do ureté, o urologista vai lá e passa um cateter para desobstruir aquele rim. Para você encontrar o cateter, você pode diretamente visualizar a estrutura do cateter, mas o ideal é que você consiga imaginar a sombra da bexiga, a sombra do rim e ver onde está a coisa toda. Então, olha aqui nessa outra imagem, a sombra da bexiga, que é essa área mais densa, a sombra do rim direito, que está aqui em vermelho para vocês e agora vai ficar bem mais fácil de enxergar o cateter duplo J. Então, compara as duas imagens e dá uma aprimorada no olho para você começar a enxergar melhor a sombra renal de um lado, a sombra da bexiga e o cateter duplo J. É isso aí, valeu e até a próxima!